Agora sim, vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto. Boa noite, Marcos. O que é que você traz de informação pra gente? Boa noite, Mariana. Uma mega operação aconteceu no sertão sergipano. Foi no município de Canidé do São Francisco, visando combater tráfico de drogas e homicídios. Pelo menos 20 decisões judiciais foram encaminhadas para a Polícia Civil de Sergipe, com apoio da Polícia Militar. E no primeiro momento foi feito um balanço parcial, quatro pessoas tinham sido presas, além de busca e apreensão. Tinha 11 mandados de busca e apreensão e a polícia engajada em solucionar esse tipo de ação criminosa no interior de Sergipe. O delegado Douglas Lucena vai trazer informações agora sobre esse trabalho da polícia no combate ao crime aqui no estado de Sergipe. Vamos acompanhar. No dia de hoje foi deflagrada na cidade de Canidé de São Francisco a Operação Oleiro. O nome faz referência ao bairro Laria, também nessa cidade, e principal órgão das buscas e apreensões em prisões realizadas na operação. A operação visa combater o tráfico de drogas e homicídios cometidos nessa cidade. Foram cumpridos nessa operação quatro mandados de prisão, 11 mandados de busca e lavrado um alto de prisão em flagrante. Foram apreendidas também armas de fogo, drogas e radiocomunicadores, utilizados pelo grupo criminoso para monitorar o patrulhamento diário na cidade. A operação contou com o apoio do 4º Batalhão, Ciopac, Cipcães, Copsi, GTA, Core, Delegacias de Monte Alegre, Porto da Folha, Poço Redondo e Campo do Brito. A operação é fruto de investigações que já duram meses e também fruto do trabalho integrado com a comunidade, que colaborou com informações que foram fundamentais para a deflagração dessa operação. Vale destacar, Mariana, que o DIPOL, que é o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, ainda está trabalhando seliciosamente, ou seja, recebendo informações através do Disdenúncia e outras ações policiais poderão acontecer, não só em Canindé do São Francisco, como no sertão aqui do nosso estado. Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos, pelas informações. Olha essa minha...